Bom dia, bom dia a todos, bom dia meu querido, meu pretinho básico. Bom dia, Marilene Estrela, minha amiga do coração, tudo bem? Tudo ótimo. Passou bem de olho pra hoje? Muito bem. Então tá, estamos juntos. E começando aqui juntos, né, o TC Diário, e a gente aqui apresenta as informações, as notícias verdadeiras e transparentes. Tá certo, a apresentação, como já disse, Antônio Luiz Bugio, Marilene Estrela, minha nossa amiga ali na redação, Nicole Gomes, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Nicole? Bom. Vamos então às manchetes de hoje, querido. Vamos lá, hoje à noite será lançado o projeto Desenvolve TC. O coordenador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Elei Fonseca, está presente aqui nos estúdios para explicar sobre o lançamento oficial que será realizado hoje à noite. O surteio do IPTU premiado está chegando, garanta seu cupom e participe. Prefeitura oferece curso de costureiro assistente, as inscrições vão até essa próxima sexta-feira, dia 4. O aviso, o aviso do departamento de trânsito sobre o desfile de 7 de setembro. Hoje aconteceu a abertura da Semana da Pátria. No Falação, hoje nosso repórter social, aquele repórter social, conversa com Anderson Donizete Correia, morador do cafezinho. Bate-papo esportivo Marcelão Voz de Trovão traz informações sobre o que acontece de mais importante no esporte tricordiano. Vagas do Cine, oportunidade em várias áreas. O TC Diário em 1º de setembro começa agora. Hoje à noite será lançado oficial, será o lançamento oficial do projeto Desenvolve TC, um fórum de desenvolvimento econômico onde diversos agentes debatem propostas na área. Servidores públicos, empresários, comerciantes e quaisquer pessoas interessadas no desenvolvimento do município podem participar. Elei Fonseca, coordenador do projeto e secretário de desenvolvimento econômico, está aqui ao vivo no nosso estúdio e traz maiores informações. Bom dia. Bom dia, Irlei. Tudo bem com você? Bom dia, Marilene, Bugio. Bom dia, ouvintes da Rádio Conexão, aqui no nosso jornal TC Diário. Então, nós estamos hoje para você aqui presente, no nosso TC Diário, para dar informações sobre esse projeto aí, Desenvolve TC. Irlei, a gente queria que você explicasse um pouquinho sobre esse projeto. O que é esse projeto e qual o objetivo dele? Esse projeto teve origem através do nosso prefeito, Dr. Cláudio, ele, vendo cidades do Brasil que estão procurando desenvolvimento nessa crise, ele fez uma busca em vários locais e a gente achou um fato interessante. Onde existem fóruns de desenvolvimento, planejamento da cidade, o desenvolvimento acontece com mais rapidez, de forma mais acelerada. Então, a gente buscou informações, a gente foi em Londrina, buscamos outras informações de vários fóruns de desenvolvimento e, por determinação do prefeito, a gente está buscando junto ao empresariado local, as pessoas que querem que Três Corações se desenvolvam, está formatando esse fórum para a gente fazer Três Corações decolar. A gente já está com a obra do aeroporto iniciando, então a gente precisa colocar Três Corações no eixo do desenvolvimento. Tem que ser tudo amarradinho, né? Isso, isso mesmo. Uma coisa leva à outra. Com certeza, tudo tem que ser planejado e preparado para o desenvolvimento. Mas o que consiste mesmo o Desenvolvo Tc? O Desenvolvo Tc, ele é o seguinte, ele é um grupo orientado pela prefeitura, a prefeitura vai participar como mediadora desse processo e chamando vários empresários, associações comerciais, associações do município que querem o desenvolvimento da cidade. E nessa forma a gente vai planejar as ações do fórum, pensar Três Corações, né? A gente fala pensar Três Corações para 2035. Como vai ser Três Corações em 2035? Formas de geração de emprego, desenvolvimento econômico sustentável. Então, passa por tudo isso. Então, é uma maneira de se estar aglutinando as pessoas que querem o desenvolvimento da cidade de Três Corações. E de forma bem planejada, né? De forma bem planejada, olhando as potencialidades do município, a gente tem hoje essa possibilidade que já não é nem possibilidade, já é fato concreto, as obras do aeroporto do nosso município. Isso pode estar trazendo mais empresários. É uma forma de mostrar, voltar a colocar Três Corações no mapa do desenvolvimento. Essa é a proposta do Dr. Cláudio, trazer os empresários de fora do Brasil, de fora, para poder estar conhecendo as potencialidades, a localização de Três Corações. A forma que nós temos é Três Corações na cidade privilegiada. Nós temos aqui o Senac, o Senai, tem um sino funcionando, né? Tem uma prefeitura puxante, fazendo várias obras na área da educação, da saúde, do desenvolvimento, da infraestrutura. É uma maneira de a gente estar organizando isso. Maravilha. Nós podemos também citar, Irley, que até semana passada foi lançado aí o projeto, oficialmente foi lançado o projeto de ampliação aí da Escola de Sargento das Armas, que também vai vir com um contingente enorme para Três Corações. Isso também reflete na economia e os empresários que já se estabeleceram aqui, eles têm que já se planejarem para esse crescimento aí populacional que vai ter na nossa cidade. Não é verdade? Isso. Com certeza. Três Corações tem uns fatos históricos interessantes, né? No próximo dia 23 de setembro, a cidade vai estar comemorando sua emancipação política. E ela já, nesse momento, ela já teve várias visitas e várias ações importantes. A ESA é uma ação muito importante para Três Corações. Ela já está na história da cidade e, com esse crescimento, com certeza vai trazer mais divisas, mais pessoas para conhecer a cidade e mais desenvolvimento. junto com essa preparação que o prefeito tem feito para a cidade, de desenvolvimento econômico, de infraestrutura, de obras na saúde, na educação, obras viárias, preparando Três Corações para estar recebendo mais pessoas, mais desenvolvimento para toda a cidade. Eu achei interessante a iniciativa desse projeto de reunir empresários, a sociedade civil e várias aí representantes da nossa sociedade, para que seja discutido em comum acordo. Isso aí é uma iniciativa bacana, né? Da prefeitura, do prefeito. A prefeitura vai ser moderadora do fórum. A ideia é essa, é utilizar o espaço que a prefeitura tem. A gente vai estar usando o ITEC. A nossa reunião vai ser lá no ITEC, que ainda vai ser inaugurado, que é de formação tecnológica. A gente vai estar levando essa reunião lá às 18 horas hoje, né? A gente fez um extenso convite a mais de 30 entidades do município, mas está aberta a população a quem quer o bem de Três Corações e está participando lá. É muito importante a gente ouvir nesse momento. Nós estamos na segunda reunião. Então, ele está de forma embrionária ainda. Nós estamos preparando ele, né? E com o total apoio da prefeitura, que as entidades estão se organizando. Então, a prefeitura vai ser mediadora, né? A prefeitura não é dona do fórum. O fórum tem que ser das pessoas que querem o desenvolvimento da cidade. Então, nós vamos estar sometiando essa organização para poder estar fortalecendo esse laço entre a cidade e o poder público, né? Entre as pessoas que querem o desenvolvimento e as pessoas que querem trabalhar com uma Três Corações melhor. Maravilha! Vamos, então, repetir aí e reforçar o endereço, o horário direitinho desse fórum? Hoje, às 18 horas, no Aitec, ali no Santa Tereza, a gente vai estar reunindo... Foram quantos convites? São 37 entidades. A gente vai ter, como a gente convidou, a Unicor, a CTC, a UF Sud Minas, vários sindicatos metalúrgicos, sindicatos rurais, maçonaria, a Polícia Civil, a PM, a UAB, cartório, Senai, a Câmara de Vereadores, que é um parceiro importante nesse momento de estar ajudando a pensar a cidade. Então, é um momento importante. A gente vai fazer uma pequena apresentação de como funciona o fórum, né? E já preparar esse lançamento dele seria hoje, como a gente fala no futebol, o pontapé inicial. O pontapé inicial para a gente preparar. Para depois concluir com um grande gol. Concluir com um grande gol. Para a gente preparar Três Corações, né? Preparar esse trabalho todo que o prefeito tem desenvolvido para a cidade e colocar Três Corações na rota do desenvolvimento. Maravilha! Esse é o trabalho que a gente tem feito. A gente tem feito várias visitas à FIENG, várias visitas a vários empresários que estão vindo conhecer Três Corações. A gente está divulgando Três Corações para o mundo em todo. A gente tem uma coisa interessante que a gente vai trabalhando, você vai vendo. Hoje, Três Corações, ela está a boa distância do Rio, boa distância de São Paulo. E nesse miolo entre BH, São Paulo e Rio, Três Corações, ela está centralizada numa produção de automóveis da Coreia do Sul. Então, assim, são estudos que a gente já está fazendo, preparando para apresentar para os empresários as potencialidades de Três Corações. Então, eu volto a convidar todos, às 18 horas, no ITEC, no Santa Tereza. Quem estiver interessado, participar, é aberto. A gente vai estar recebendo todo mundo lá para a gente preparar o lançamento do Fórum Desenvolve o TC. Lembrando que o ITEC fica na Avenida Aroldo Rezende, número 320, antiga Avenida Nestlé. Ali no Santa Tereza. Isso. Então, está todo mundo convidado. Importantíssimo esse encontro hoje. Muito importante. E, Leia, a gente quer agradecer, né, Virgínio, a presença. A gente quer agradecer depois de você trazer para a gente o resultado dessa primeira reunião. É, como foi, né? Como é que esse pontapé inicial saiu dessa reunião de hoje. Com certeza. A gente vai fazer essa reunião hoje. Numa próxima oportunidade, a gente volta aqui novamente, apresentando as entidades que estão participando. E a gente pensa rápido para a gente efetivar essa criação do Fórum, né, com sucesso, organizado, de forma planejada, para a gente colocar Três Corações, né, devolver Três Corações no lugar que a Lunga deveria ter saído. Coloca ela na rota do desenvolvimento. Maravilha. Maravilha. Arrelei, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a vocês, Bugio Morelene, a todos os ouvintes aqui da TC Notícia. Beleza, garanto. Obrigadão. A Prefeitura de Três Corações, em parceria com a FIENG Senai, oferece o curso de Costureiro Assistente. São 20 vagas, totalmente gratuitas, para pessoas de 16 a 59 anos. Inscreva-se até esta sexta-feira, dia 4, nos projetos sociais do município. No Crais 1, Jardim Paraíso, no Crais 2, no Parque Jussara, no Crais 3, no Rio do Peixe e no Creias, no centro da cidade. O curso tem início no dia 10 de setembro, quinta-feira, e será realizado no Senai. Mais informações, pelo telefone 3691-1052. 3691-1052. E atenção, contribuinte tricordiano, você que pagou seu IPTU em cota única, ou que aproveitou as vantagens proporcionadas pelo primeiro lote do Refis 2015, saiba que chegou a hora de participar do grande sorteio. Garanta seu direito, retire seu cupom no setor do IPTU na Prefeitura Municipal. Leve seu comprovante de pagamento à vista somente até sexta-feira, dia 4 de setembro, às 17 horas. E atenção aos prêmios, hein? Brincadeira não, não é mole não. Serão sorteados uma moto zero quilômetro, que eu queria. Uma TV 42 polegadas, também queria. Videogame também. Um tablet também e uma bicicleta. Quem não queria esses prêmios, né? Pelo menos deixa a bicicleta pra mim, por favor, né? Atenção então, os sorteios serão realizados no dia 7 de setembro, logo após o desfile. Todo mundo lá, hein, gente? E por falar em desfile, em virtude da realização do desfile de 7 de setembro, o Departamento de Trânsito faz um pedido especial aos moradores, Avenida Getúlio, Avenida Vigília de Belo Franco, Praça 13 de Maio, Praça Benevenuto Barros, o Parque Infantil. Eles pedem que os moradores destas ruas não deixem seus veículos estacionados nestes locais. Na madrugada, do dia 6 para o dia 7 de setembro, Essas ruas serão usadas para passagem e concentração de veículos e tropas das Forças Armadas. A Semana da Pátria foi oficialmente aberta na manhã de hoje, na Praça Odilon Resende Andrade. É, e o evento, realizado pela ESA, contou com a presença do general de brigada Marcos André da Silva Alvim, do vice-prefeito Cosme Nascimento e diversos secretários municipais e alunos da rede escolar tricordiana, que cantaram o hino nacional e houve ali o achamento da bandeira. A abertura da Semana da Pátria contou com o achamento das bandeiras e com a apresentação da banda da ESA, que eu sou fã. E esse ato cívico, ele será realizado diariamente ali na Praça Odilon Resende Andrade, até o dia 7 de setembro. A gente vai para um breve intervalo no nosso TC Diário e voltamos já com o Falação. Estamos apresentando o TC Diário. A atenção contribuintes, não percam essa oportunidade. A Prefeitura de Três Corações lançou o programa Refis 2015. Pague seus impostos atrasados com descontos de até 70% nos juros e multas até o dia 31 de setembro. E o valor ainda pode ser parcelado. Tenha mais informações no setor de tributação da Prefeitura Municipal. Fique em dia com os impostos e contribua para o desenvolvimento da sua cidade. A emoção vai tomar conta de Três Corações. Prefeitura de Três Corações apresenta. Apresenta. 48ª Expo 3. A maior de todos os tempos. De 18 a 23 de setembro. Dia 18, sexta. Jades e Jadson. Mas pode ficar sossegado. Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando. Dia 19, sábado. Alguém me viu aqui? Raime e Tiago. O que acontece? Se não tá lá, fica na balada. Dia 20, domingo. Chico, Rei e Paraná. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço, por empadecer. Dia 21, segunda. Atila e Renato. Léo e Felipe. Dia 22, terça. Bruno e Marrone. Que a gente foi no Model 1. Que a gente... E cê não conta, e cê não conta. Dia 23, quarta. Frozen. Let it go, let it go. Rodeio todas as noites. Boate e camarote Open Bar. Ingressos na Farmácia Nectar. GF Novo Horizonte. ICD e Companhia. 48ª Expo 3. Apoio Unincor e Conexão FM. A rádio oficial da Expo 3. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode patar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Rádio Saúde dá a dica. Hábitos saudáveis previnem a gripe e outras doenças. Lave frequentemente as mãos com água e sabão. Na falta de água corrente, higienize as mãos com álcool gel 70. Abra janelas e deixe o ar entrar em casa, no trabalho, na escola, nos ônibus, etc. Lave as mãos antes de preparar alimentos, comer, tocar olhos, nariz e boca. Falação. Falação. Muito bem. Aqui a gente conversa fora do ar, muito gostoso, assim que é bom. Falação, hoje o nosso repórter Bugil conversa com morador... Quem é esse moço? É o novo... Novo contratado? Novo contratado aqui do programa. E ele fala com o Anderson Donizete Correia, morador do Cafezinho. Ouça agora a entrevista, então, com o morador Anderson Donizete. Vai! Marilene Bugil, estamos de volta com a nossa Falação. Estamos direto aqui do bairro Cafezinho, da Rua Adão Correia. A gente conversa com o Anderson Donizete Correia, morador aqui da rua, e onde a prefeitura está fazendo um trabalho de asfaltamento. Só que houve um incidente. Conta pra mim o que aconteceu. É, perfeitamente. Houve esse acidente lá na Rua Adão Correia. Eles estavam mexendo, trabalhando com asfalto. E, em seguida, a mangueira do pinche escapou, onde veio atingir a minha casa. E aí, automaticamente, foi comunicado com a prefeitura sobre o acontecimento. E eles prontamente me ajudaram, estão me ajudando, refazendo o que aconteceu na casa. O que vai estar sendo feito na sua casa, na realidade? Porta, janela, reboco, o que houve? Perfeitamente. É porta, janela, o reboco está sendo feito de novo. Eles vão fazer o passeio lá também, que jogaram o pinche no passeio. Isso tudo foi arrumado através de comunicação, sabe? Não teve problema nenhum. Não foi levado a outras pessoas, a terceiros. Então, foi simplesmente um dos encarregados da prefeitura, com a minha esposa, foi conversar com ela. E, prontamente, ficou de ajudar. Então, está tudo sendo resolvido. Tudo sendo resolvido. Eu só queria deixar uma observação que eu gostaria de fazer. Que, na época da candidatura do Cláudio e do Cosme, e eu encontrei, eu estive com eles no bairro Cafézinho. Eles assumiram um compromisso comigo. Que, antes do mandato dele, terminado dele, que a rua Dão Corrêa seria assaltada. Então, como se diz, não é só meter o pau. Quando a gente tem benefícios, a gente tem que relembrar e tem que agradecer também. Então, eu fico muito agradecido pelo que está fazendo para mim. Espero que outras pessoas também tenham o mesmo merecimento. Muito obrigado. Falamos, então, com o Anderson Donizete Corrêa para o Falação aqui da Rua Dão Corrêa. Obrigado, tá? Obrigado. Muito bem, dona Marilene Estrela. E hoje está aqui ao vivo o nosso programa, né? O nosso secretário de governo, Ulisses Ferreira Pinto, que vai falar sobre esse caso aí, essa situação, né, Ulisses? A prefeitura está resolvendo realmente o caso. Bom dia, Marilene. Bom dia, Bugio. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Isso deixa a gente muito feliz, esse compromisso que o município, que o Cláudio, que o Cosme tem com a população. Porque, nesse caso específico, fica muito claro que eles estão cumprindo o que prometeram há tempos atrás, o que está difícil de acontecer hoje, né, na política nacional. E os nossos chefes executivos têm conseguido cumprir com essas promessas de campanha. Estão asfaltando, a gente está conseguindo asfaltar, vamos conseguir asfaltar mais de 300 usos em Três Corações. E no cafezinho não vai ser diferente. Mas o que me deixa mais contente nesse caso é que, apesar de a prefeitura ter cometido um equívoco na hora lá da colocação do piste, um acidente, que isso é comum em qualquer profissão, principalmente quando você lida com máquina e está sujeito a acontecer, e a prefeitura prontamente já foi, já consertou, não precisou do morador fazer qualquer procedimento administrativo ou mesmo judicial, conhecemos o erro, consertamos, mas sempre em prol da população. Só ocorreu esse incidente porque a rua está sendo asfaltada, porque se a rua não estivesse sendo asfaltada, isso não aconteceria. Então foram duas boas ações ao mesmo tempo. Isso deixa a gente muito feliz e só faz a gente ficar grato cada vez mais ao nosso prefeito, ao nosso vice-prefeito, a toda a nossa equipe da administração municipal. Maravilha, muito obrigada. Aí tivemos aí a fala maravilhosa do nosso secretário de governo, Luiz Ferreira Pinto. E lembrando que lá no cafezinho estão outras ruas também sendo preparadas para asfalto, que é a rua Petrópolis, a rua Anápolis, e tem também a outra, ali a rua Campos, que também já foi asfaltada, já está concluído o asfaltamento, quer dizer, desenvolvendo asfalto aí para todos os cantos. Mas é que eu falo, nós comentamos ontem, é bom que a mulher não quebra o salto mais. Olha só, participe também, hein? Envie seu problema, necessidade de agradecimento para tcdiario, arroba de e-mail, ponto com, ou para o WhatsApp, oito quatro três três zero meia três dois. Breve intervalo, voltamos com quem? Já, já, com o Marcelão Voz de Trovão. Posso falar uma coisa para você? Hoje ao vivo, hein? Hoje ao vivo, posso falar para você? Nossa senhora, hein? Tá bonito. Tá bonito, menino. Tá bonito, menino. Zero, hein? Benito, menina. Zero, hein? Estamos apresentando o TC Diário. A emoção vai tomar conta de Três Corações. Prefeitura de Três Corações apresenta, apresenta, 48ª Expo 3, a maior de todos os tempos. De 18 a 23 de setembro, dia 18, sexta. Jades e Jades são. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando. Dia 19, sábado. Alguém me viu aqui? Raíme e Tiago. O cara se converte, se na balada, fica na balada. Dia 20, domingo. Chico, Rei e Paraná. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço, por empadecer. Dia 21, segunda. Atila e Renato. Léo e Felipe. Dia 22, terça. Bruno e Marrone. E a gente foi no Model 1. E a gente... E cê não conta, e cê não conta. Dia 23, quarta. Frozen. Let it go, let it go. Rodeio todas as noites. Boate e camarote Open Bar. Ingressos na Farmácia Nectar. Jeff Novo Horizonte. E CD e Companhia. Quadragésima oitava Expo 3. Apoio. Unincor. E Conexão FM. A rádio oficial da Expo 3. Atenção, contribuintes. Não percam essa oportunidade. A Prefeitura de Três Corações lançou o programa Refis 2015. Pague seus impostos atrasados com descontos de até 70% nos juros e multas até o dia 31 de setembro. E o valor ainda pode ser parcelado. Tenha mais informações no setor de tributação da Prefeitura Municipal. Fique em dia com os impostos e contribua para o desenvolvimento da sua cidade. Bate-parpo esportivo. Muito bem. Bate-parpo esportivo. Marcelão, voz de trovão, traz o que para nós, Marilene? É, muitas novidades. Vamos lá, Marcelão. O que você tem hoje para nós? Marcelão, antes de qualquer coisa, eu quero o seguinte. Já ligaram aqui e pediram para você dar a informação do julgamento do tricordiano. Bom dia, Muzinho. Tá bonito. Fala aqui. Tá legal. Futebol na terra do rei é coisa boa. Você gostou? Carro Zero, mulher nova, bonita. Um abraço para a minha turca, hein? Massara e Gaína aí. Muito dinheiro. Mulher nova faz um homem gemer. Mas a minha é libanesa, tá? Então vai, meu filho. Manda um abraço aí para o prefeito que está trabalhando cada dia. O negócio é esse. O time do social recorreu pela terceira vez. Foi lá para o Supremo Tribunal. Não cansa, né, Marcelão? CBF. É as normas da lei, né? Primeira instância, segunda instância. Isso é a lei, né? E a terceira instância e última. E quarta instância, quinta instância. Mas não, vai só se for no inferno. Mas olha o seguinte, meu querido. Não tem data marcada. Por quê? A CBF, o Tribunal Superior de Esportiva, né? Como é? De esporte. Eu estou até emocionado. De esporte. Você tem emocionado do zero, né? É, por causa do zero. Aí, o que acontece? Eu vi de Jeque lá do Nordeste e Deus tem me abençoado. É que ele tem que julgar o campeonato da Série D, Série C, B e A. Por último, aí vem a instância das outras federações do Brasil. Inclusive, a Federação Mineira de Futebol, a FMF, né? Aí, o que acontece? Vai ser julgada só Deus sabe. Vai até novembro. E eu tenho notícia boa que já começou a reforma do estádio. Doutor, né? Já está tirando as traves, o gramado. Depois vem a etapa da luz. E depois dá a lei do... Como se chama? Das arquibancadas para cinco mil. Então, não tem data marcada ainda? Não, do julgamento não. Mas já ganhou sete a um e tal. Está tudo certinho. A expectativa é que já ganhou de novo. Não, já ganhou 100%. Sabe por quê? Isso aí é a norma da lei. Terceira instância, segunda instância, quarta instância. O Brasil é assim, né? Terceiro mundo. Primeiro você perdeu de três a dois, perdeu de sete a um. Agora vai ser vinte a zero. Não, é sete juízes. Sete de novo? Auditores, são sete. Agora sete de novo? Sete. Fala bem que era quatorze. Não, é sete. É sete. Então é informação. Muito obrigado. Tá bom, meu querido? E eu... Chora, canto do rio. Fala comigo, Balene. Chora, canto do rio. Chora, o que aconteceu? O canto do rio? O canto do rio perdeu para o Bioquinho. A semifinal outro que é a Vila Gessé. Alegra, Vila Gessé. Alegra, Vila Gessé. Meu bairro, bairro. Tá na final, a Vila Gessé contra o time do Vinícius, da CEDESO. O time do Vinícius, da CEDESO. Curtia. A igrejação brasileira. É, aí vai chorar o Vinícius, o Bioco, né? Semana que vem. Vamos ver quem chora. Chora, canto do rio. Vamos falar assim, fala bem alto aí. Chora, social. Chora, social. Amanhã nós voltamos. Um abraço para todos aí. Quando teve mais resultado? Ah, é? Teve? Não, não é veterano, não. Veterano foi ontem. Vila Gessé 2, canto do rio 1. A outra semifinal, né? Chora, canto do rio. Onei, chora, Divaldo. É legal, né? Tá pegando isso aí. E outra coisa, aconteceu domingo. O campeonato de campanha. É o time daqui da CEDESO. Olha, é o sub-15, sub-13 e sub-11 da Prefeitura Municipal. Teve participando lá de vários torneios lá de futebol. E o Vinícius, que é o fã dele, que beleza, hein? A CEDESO tá trabalhando. Vamos dar, vamos ser justos, né? Não é puxar saco, não. Vamos ser justos. Ah, o sub-15 perdeu de 9 a 2. Pra Cambuquira. Chora, Cambuquira não, né? Ah, e o sub-13 perdeu também pra Ofeinos, 11 a 2. Mas eu tenho notícia boa. O sub-11, CEDESO 7, Cambuquira 4. Tá bonito! Tá bonito o teu vasco. Um abraço. Tchau. É, é. Tá falando muito já também. O show Palmeiras. O show Palmeiras tá bem. Opa, sem gracinha aí. Agora, muito bem, Marcelão. Obrigada, Marcelão. Obrigado, Marcelão, por ter as informações aí. Valeu. E agora, você que está procurando aí uma oportunidade no mercado de trabalho, confira as vagas do Cine, Três Corações. Eu vou, farmacêutico ensino superior, com disponibilidade de horário. Auxiliar de farmácia, ensino médio completo, portador de deficiência leve. Auxiliar de produção fundamental completo, portador de necessidades especiais. Auxiliar de ajudante operacional, ensino fundamental, portador de necessidades especiais. Promotor de vendas, ensino médio completo, experiência na função e carteira AAB. Auxiliar administrativo, ensino médio completo, portador de necessidades especiais. Barman, ensino médio completo, experiência em fazer drinks e coquetéis e ter boa comunicação. Vendedor externo, ensino médio completo, habilitação AAB e possuir carro ou moto. Onde que eu parei mesmo? Aqui. Agora é o vigia. Vigia, vigia, eu pedi aqui, desculpa. Vigia, ensino médio completo, portador de necessidades especiais. Certificado de vigia ou de vigilância patrimonial. Auxiliar de serviços gerais, ensino fundamental, portador de necessidades especiais. Facilidade de trabalhar em equipe. Cozinheiro, ensino fundamental, experiência comprovada na função. Promotor de vendas, ensino médio completo, possuir veículo próprio e habilitação B. Ferramenteiro, ensino fundamental, concurso de ferramentaria. Pasteleiro, ensino fundamental, experiência comprovada na função. Açougueiro, ensino fundamental, experiência comprovada na função. Também tem salgadeiro, né? Ensino fundamental, experiência comprovada na função. Churrasqueiro, a parte que eu mais gosto, ensino fundamental, disponibilidade de horário. Cobrador interno, ensino médio completo, experiência comprovada na função. Separador de mercadoria, ensino médio completo, disponibilidade de horário. É, e mais informações você vai diretamente lá no Cine, que fica na Avenida Deputado Renato Azeredo, número 222, telefone 3691-1164. Vamos terminar o programa, alô. É momento alô agora, né? É momento alô. Quero mandar um forte abraço, mais uma vez, o pessoal lá da padaria do GF. Pessoal do GF, sempre obrigado com a gente. Meus amigos taxistas ali da Getúlio Vargas, obrigado. A nossa amiga lá que vai fazer aniversário. A Cristina. Renata. Renata vai fazer aniversário agora, né? Ah, nem me convidou ainda. Que tá, faz favor, hein, Renata. Tá bom, tá? E eu quero mandar também um abraço, que a gente ontem esqueceu de mandar, para o nosso amigo Geraldo, lá no Fernão Dias, que a gente tirou foto com ele. Ah, é, tá certo. Um abraço, Geraldo. Pessoal do Fernão Dias, obrigado aí pela hospitalidade. Fala? Não, você não dormiu lá. Hospitalidade lá. Não, você não dormiu lá. Como é que fala? A receptividade. A receptividade. Hospitalidade é quando a gente dorme. Por exemplo, eu vou dormir na casa do meu amigo Jota esse final de semana. Será que vai me entender bem? Vai dar churrascão lá, não? Lógico que vai. Gente, o Tc Diário vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia aí. Madalena Estrela, um beijo para você, Nicole. Um beijo a todos e, olha, participe, hein? Se você quiser mandar alguma reivindicação, pode entrar lá no WhatsApp, 84330632 ou no tcdiario arroba gmail ponto com. É o seu programa que traz aí as notícias verdadeiras de Três Corações com a nossa participação do prefeito e todo mundo aí, tá bom? Um beijo enorme. Beijo, gente. Um abraço, meu amigo aí, o... Como é que ele chama aí? O repórter social bugio. Um abraço. Beijão. Tc Diário, o programa do Cidadão Tricordiano. A emoção vai tomar conta de Três Corações. Prefeitura de Três Corações apresenta... Apresenta... Quadragésima oitava Expo 3. A maior de todos os tempos. De 18 a 23 de setembro, dia 18, sexta. Um, dois... Jades e Jadson. Mas pode ficar sossegado. Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando. Dia 19, sábado. Alguém me viu aqui? Raíme e Tiago. Se não tá lá, não fica na balada. Dia 20, domingo. Chico, Rei e Paraná. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço, por empadecer. Dia 21, segunda. Atila e Renato. Léo e Felipe. Dia 22, terça. Bruno e Marrone. E a gente foi no Model 1. E cê não conta, e cê não conta. Dia 23, quarta. Frozen. Let it go, let it go. Rodeio todas as noites. Boate e camarote Open Bar. Ingressos na Farmácia Nectar. GF Novo Horizonte. ICD e Companhia. 48ª Expo 3. Apoio Unincor. E Conexão FM. A rádio oficial da Expo 3.